Shalom, shalom meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz, eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita eu quero agradecer aos meus muitos amigos e irmãos lá da outra rede, o Instagram, que estão conectados lá com a gente, arroba falando de Bíblia oficial, arroba falando de Bíblia oficial. Você já segue a gente lá? Ainda não? E fazer parte da família? Então, me enviaram lá, alguns irmãos, uma palavra do pastor André Rezende, que alguns irmãos estranharam e que acredito que seja a dúvida de alguns dos nossos irmãos aqui na rede também. Confere comigo a palavra do pastor, vou colocar aqui em áudio, vou te mostrar o vídeo e a gente vai analisar o que o pastor falou aqui. Vamos lá, confere comigo aí. Eu te amo tanto, mas sinto que meu tempo aqui acabou. Falei, mas como é isso? Faltava num monte orando, pastor. Sozinho, tava abraçado num cupim. De repente, veio uma irmã, virou pro meu lado e disse, meu cérebro, vez que te digo aleluia, o tempo onde você está acabou. Falei, mas como é que é? E você acreditou nela? Falei, o pastor profetiza. Falei, rapaz, quem ganhou você brasileiro? Foi o senhor. Quem que te batizou? Foi o senhor. Quem fez teu casamento? Foi o senhor. Quem apresentou seus filhos? Foi o senhor. Então, Deus da aliança me faz te gerar, resgatar você, amar. Depois de tantos anos, vem uma profetiza irresponsável. E você ainda dá crédito a isso? Não, pastor. Deus tava falando comigo. Falei, rapaz, que conversa é essa? Não, pastor, acho que foi Deus. Porque ela tava falando e eu tava me arrepiando todo. Eu falei, tem gente que escreve no quadro negro e fica arrepiado. Tem gente que se mordeu o garfo e arrepia. Você tava arrepiado porque era a unha do capeta passando a sua costela. Porque a aliança não é baseada em emoções, mas eu sei a mão que eu apertei a palavra que eu disse. Se eu ficar na igreja por causa da emoção, em algum momento você não vai ficar arrepiado. Ou vai arrepiar em outro lugar. Não, quem tem aliança sabe a palavra que deu. Quem tem aliança sabe o compromisso que assumiu. Muitas pessoas estranharam as palavras do pastor André Rezende. Quero mandar um grande abraço pra ele. Não sei se ele é de São Paulo ou é do Rio de Janeiro, mas que o Senhor continue prosperando o seu rebanho. Duas coisas a gente precisa observar aqui. Todo pastor precisa cuidar das ovelhas que Jesus desconfiou. Gente, é muito complicado. Você tá lidando com uma pessoa ali o tempo todo, conhece. O pastor abre a sua intimidade. Deixa você se aproximar. Faz uma aliança com você. Participa da tua história. E toda palavra que ele fala, você coloca em desconfiança. Se qualquer palavra de pessoa de fora, você dá crédito e acha aquela palavra absoluta. O pastor acerta quando ele desconfia da palavra, entre aspas, profética na boca de alguém falada no monte. E ele tem que cuidar da sua ovelha. Ele erra quando ele diz que gerou aquela ovelha que ele ganhou, que ele cuidou. E acredita que porque ele ganhou, ele cuidou. Na verdade, quem o trouxe para Cristo foi o próprio Cristo. Porque foi Cristo quem o convenceu. O homem não convence nem os seus próprios pensamentos. Beleza? Aí, ele tá acreditando que porque ele participou do começo da fé do rapaz, participou de algumas partes da história da família desse rapaz, ele, ou desse homem, ele agora pertence a ele. Não, ele não te pertence. Ele pertence ao Senhor, o rebanho de Cristo. É lógico que para um pastor de verdade, a gente se preocupa. Um pastor de verdade, ele quer o bem-estar da sua ovelha. Um pastor de verdade que zela pelas ovelhas do Senhor e que cuida do rebanho do Senhor, ele não gosta de perder. Ah, pastor, que isso? Você já leu a parábola das causas perdidas que foram achadas? Lucas capítulo de número 15, a tríplice parábola. O pastor tem 100 ovelhas, perdeu uma. Quantos por cento ele perdeu? 1%. O que que é 1%, irmão? Mas para quem foi chamado para cuidar, 1% vai fazer falta, então ele vai atrás. Eu entendo o pastor André Rezende. Por quê? Porque se ele chegar para o cara e dizer assim, vai mesmo. Ah, Deus falou? Vai embora. Você quer o quê? Quer cartinha? Toma. Aí o pessoal fala assim, poxa, o pastor me desprezou, o pastor já queria que eu fosse embora. Não, irmão. Muitas vezes o membro já está com vontade de meter o pé, não tem coragem de dizer que ele quer mudar de lugar, ok? Ou que ele ganhou uma proposta, ou que ele está afim de não ficar mais ali. Depende do... A cabeça do ser humano é muito complicada. Só que o pastor é o para-raio da igreja. Tudo vai bater na cabeça do pastor. E aí o que acontece? Na hora de falar da saída, aí tem que falar que chegou uma profetisa, que o cara estava no monte. Ou seja, ele sim é espiritual, como se o pastor nunca tivesse períodos de orações, não tivesse contato com Deus e não fosse alguém responsável para estar diante do rebanho. Falando de Bíblia, Jeremias capítulo de número 23. Vamos dar uma lida? Falando-se de Bíblia, Jeremias capítulo de número 23, Antigo Testamento, escrito está. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes. Eis que vos visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde estiver afugentado. E as farei voltar aos seus apriscos e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentes e nunca mais temerão, nem se assombrarão. E nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Deus está dizendo que o pastor tem que ser responsável. Que se ele não for responsável, o juízo vai parar lá na casa dele. E o mesmo Deus que fala sobre o juízo também faz uma promessa que vai lhes dar pastores que os apacentem. Aí tem uma galerinha que adora falar assim, não, porque meu pastor é Jesus. Pois, por conta desse versículo aqui, João capítulo de número 10, Novo Testamento, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca as vão de perecer e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu pai, que mais deu, é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu pai. Só que o que acontece? Aí a galera pega João 10, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E aí fala assim, ah, meu pastor é Jesus. Mas o seu pastor Jesus colocou representantes no reino para cuidar de você. para chorar com você, para suportar as cargas junto com você. E aí você vem e fala, irmão, seja sincero, não quero mais ficar ali, não estou me sentindo bem aqui, sinto que não faço parte mais desse ambiente e não há problema nenhum. Agora, é fácil a gente colocar a culpa na profetisa, falar que alguém revelou. E aí você é guiado pela palavra ou você é guiado pelas profecias aleatórias dos nossos dias? Eu não estou dizendo que Deus não possa usar alguém. Deus pode usar. Mas você confia o destino da sua vida em alguém que você nunca viu. Porque disse assim, diz o Senhor, mas não ouve a voz de Deus na boca do seu líder? Como é que é isso? Meu querido pastor, você que me ouve, você, meu irmão, que labuta na obra do Senhor, Deus em Cristo te dê muita sabedoria e discernimento para lidar com as ovelhas. Porque tem ovelha que é fácil de lidar, agora tem ovelha que ela é complicada, ela é complicada. E tem ovelha que, por máximo que você faça por ela, o dia que você não fizer isso aqui, acabou. Você é o satanás, você é o demônio, você não presta. Mas, na verdade, a gente entende que todo mundo que Deus quer dar para a gente vai ficar ali. Uma das coisas que eu aprendi com o pastor Alberto Ferreira foi que ser pastor é também entender que você é de quem se permite ser pastoreado. Não basta apenas a pessoa ter o nome no hall de membro. Porque tem muita gente que tem nome no hall de membro, mas não tem nem nome no livro da vida. Está lá porque não quer perder o status quo de que é cristão, de que pertence a uma religião. Como se aquilo fosse garantia de muita coisa. Mas, quem se permite ser pastoreado, pastoreie com amor, seja fiel no pastoreio, seja um amigo de Deus para que aquilo que Deus injetar em você e dessa amizade que você desfruta com Deus, você partilhe com alguém. E aí, o que você acha disso tudo? Quero saber o seu comentário. Vamos para mais um bate-papo, porque daqui nós continuamos a proposta falando de Bíblia.